É muito tempo, mas é incrível como Deus faz as coisas. É como se nós ainda estivéssemos naquela época, né? Ele me permite lembrar. Tinha um grupo de jovens, de adolescentes misturados que cantavam. Só que eu não canto. E essa não é a minha. Meu dom, não adianta. Eu canto. Eu canto, eu sou agora, eu sou o bom Senhor. E tinha passado o que eu sabia. Eu estava naquela coisa que eu queria participar. Mas eu via que o Claudio ria de mim, o André. Mas eu perdoo. Só para eu descontrair. Irmãos, eu queria dizer para vocês que é grande a responsabilidade de trazer a palavra de Deus nesse momento. Primeiro, que o Senhor fala comigo. Em primeiro lugar, eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Eu sempre falo comigo, com a minha vida. O que tu tens para mim? Aí eu falei assim, Senhor, sabe? Desde que eu sou conhecida, o que tu tens para falar no coração, Senhor, no teu céu, são 37 anos. O que tu tens para falar no coração de cada pessoa que vai estar ali naquele dia. Com os seus problemas, com as suas dificuldades. Porque cada um aqui, até, conta com quem não tem problema nenhum. Tem alguém aqui que não tem problema nenhum? Todo mundo tem problema nenhum. Eu falei assim, o que tu queres para a tua igreja? O que tu queres falar para a tua igreja? E eu vou pedir a vocês, para fazer uma coisa. Para vocês se levantarem, antes da gente conversar, vamos nos levantar. Você vai pegar agora a tua mão e você vai colocar na tua cabeça. As tuas duas mãos, tá? Assim. E você vai repetir comigo. Senhor. Senhor. É com força, tá? Senhor. Senhor. Em nome de Jesus. Senhor. Retira. Retira. Da minha mente. Da minha mente. Tudo que vier. Tudo que vier. Para atrapalhar. Para atrapalhar. É ouvir. É ouvir. A tua palavra. Que a minha mente agora. É a minha mente agora. Fique cativa. Minha mente. Ao teu Espírito Santo de Deus. Estou agora preparado. Para ouvir. Para ouvir. A tua voz. Eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somente o Senhor. Os anjos do Senhor passando neste lugar. Para distribuir a vitória a cada um. Seja qual for a vitória. Uma cura. Seja salvação. Seja libertação. Seja o trabalho. O emprego. O que for. Toda depressão. Vai sair em nome de Jesus. E agora você tira a mão. Da tua cabeça. Escolhe um irmão aí do lado. Olha. Fica de frente para ele. Fica de frente para ele. Você vai olhar nos olhos dele. De frente para ele. Olhando nos olhos dele. E agora você vai declarar sobre a vida dele. O que você quer para a tua vida. Apenso o que você quer para a tua vida. Você começa a declarar sobre a vida. O teu irmão. Fica pirado. Um de frente para o lado mesmo. Não olha para mim não. Começa. Começa a declarar. Senhor. Abençoa Senhor. Abençoa cada um Jesus. Na vitória a Deus. Na vitória a Jesus. Porque ele sabe Senhor. Que cada um tem pedido aqui. Em nome de Jesus. Agora você vai dar um abraço. Neste teu irmão. Bem apertado. Um abraço. Que eu posso dizer que vai ser virtude. Não é um abraço rápido não. Ninguém abraçando a Rita. Rita sem ninguém. Um abraço bem apertado. Agora você não vai ficar aí não. Pode ser de teu lugar. E vai escolher uma pessoa. Principalmente se estão visitando. Para dar um abraço bem apertado agora. E vai dizer para ele. Que bom. Que bom que você esteve aqui. Que você está aqui. Que você atendeu ao convite. De quem for. Que bom. Que Jesus te abençoe. Que Jesus toque no seu coração. Aí ele está muito quietinha. Pode sair do teu lugar. E abraçar. E beijar. E dar aquele abraço. Um abraço bem apertado. Aquele irmão. Que você não conhece. Que fácil abraçar. E deixar aquele que a gente já conhece. Né? Amém? Diz assim. É hoje. É hoje. É hoje. Que o Senhor vai romper barrenos. Em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou fazer. O meu pai sentado. Eu vou fazer uma pergunta. Que eu sempre faço. Quem aqui está visitando. Primeira vez. E não é evangélico. Não conhece o evangélico. Tem alguém aqui? Todos aqui conhecem? Quem aqui está visitando. Quem aqui? Vou fazer uma pergunta. Melhor. Aqui da igreja. Que pertence. Que é mesmo. É o velho. O pastor de Deus. É a irmã Lúcia ou o pastor? É que vocês falam? Irmã. Irmã? Irmã Lúcia. Quem aqui trouxe um visitante? Levanta a mão bem. Muito bom. Muito bom. Levanta a mão agora. Quem está visitando. Por favor. Eu quero dizer para vocês. Que eu fico muito feliz. Que vocês estarem aqui. Porque eu orei. Para que vocês estivessem aqui. Porque quando eu estava orando. Por esse momento. Eu falei sim. Leva-se. Não faz essa igreja. Não faz o coração desses medos. Eu tenho o desejo. De levar o visitante. Porque é tão importante. Sabe? Você trazer o visitante. Porque quando você traz o visitante. Você está simplesmente. Fazendo o índio de Jesus. Né? E aí. Graças a Deus. Glória a Deus. Que a igreja. Fez o índio de Jesus. E alguns convidados. De quem viveu. Os irmãos estão atando. Glória a Deus. Eu queria pedir para vocês. Um rato da minha vida de vocês. E em Isaías 41. Isaías 41. Versículo 10. Eu vi o GDC. Um pouco de dança da Igreja do Palmoário. Que já dançaram a todas. Elas. Elas dançam. Para o Senhor Jesus Cristo. Eu vi. Elas fazem a adoração a Jesus Cristo. E vocês podem ver. A gente sentia a presença de ver. De ver que Deus opera. De todas as formas. Tá? Isaías 41. Versículo 10. Amém? Precisa levantar. Pode ficar sentado. Pode ficar com a minha ameaça. Mesmo que eu goste do feminino. Não temas porque eu sou contigo. Não se assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha mão. A minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se irritam contra ti. Não nasceram em nada. E os que competem contigo, perecerão. Quando há os que pelejam contigo, buscar o eis, mas não os racharás. E os que guerreiam contigo, não nasceram em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita. E te digo, não temas, eu te ajudarei. Amém? Agora eu quero que a igreja venha comigo com o 13. Juntos. Um, dois, três e já. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e de dívida. Não temas, eu te ajudo. Te ajudarei, eu te ajudo. Cada uma, cada versão, né? A mesma coisa, a mesma palavra, a mesma mensagem. Bem, perguntem ao Senhor o que falar. Que responsabilidade. São 37 anos de ministério. 37 anos é muita coisa. 37 anos são 37 dias, 37 meses. São 37 anos. Não sei nem que moda que é. Não sei nem que moda que é. Não sei nem que moda que é prata. Depois de prata, ninguém lembra mais os nomes. Prata e depois é o outro. Então, você falou pra mim, nada melhor, nada mais importante do que você falar pra igreja. O que você é hoje, através do Ministério do Pão e do Pastor Josué, vamos salvos. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho do que foi, o que aconteceu. Assim que eu cheguei na igreja Batista Britânia, que foi a igreja em que ele pastorei. Meu nome é Bianca, eu sou, eu era de Irajá, né? Eu era de Nova Sul, depois eu fui pra Irajá, me irei pra Irajá, gostei muito de falar Irajá. E eu tinha mais ou menos 14 anos, quando nós éramos, a minha família, nós éramos do espiritismo. Mas eraramos espiritismo, espiritismo mesmo, né? E aí, você vai lá, você conjuntura com as entidades. E aí, um dia, meu padre, o pastor Sérgio, que o pastor Josué falou, ele estava com uma enfermidade. E ele estava trabalhando na casa, não sei se vocês se lembram, da Irmã Jane. Muitos anos. Porque a Irmã Jane, eu acho que ela era... Irmã Jane, não é? Janete. Irmã Janete. A Irmã Janete era... A Irmã Janete? Ah, bem, glória a Deus. É uma coisa aqui, é um prazer de viver. E meu pai, ele trabalha com óculos, meu pai construiu vários prédios, aqui em Irajá. Só que, se cometeu de uma enfermidade. E aí, a palavra de Deus diz assim, ensina a um menino o caminho que deves andar, não é? Como é importante, às vezes, você pensa assim, ele é pequeno. Ele é pequeno, mas ele está ouvindo. E o que ele está aprendendo agora, ele vai colocar em prática lá na frente. Se você fizer um bom trabalho agora, você não vai ter nenhum problema. Você vai colher os frutos. Hoje, eu tenho a minha família, meu marido, o meu de Valdir, o meu de Valdir, o meu filho da Cacula, a minha filha da Fernanda, que está trabalhando os trazidos aqui por lá. Meus filhos, e muitas vezes, né? Um parêntese que eu fui muitas vezes chamada por a mãe me gera, a mãe carrasca, as pessoas diziam que iam me, como é que diz isso quando eu vou falar, vai me denunciar, lá e tal, não sei o que, lá e tal, e às vezes eu parava e pensava, você sabe que é que é nada? As pessoas estão certas, e eu digo para vocês, eu antes mesmo de formar uma família, quando eu era jovenzinha, eu falava assim, o que eu mais quero com o meu casal, com a minha família, é que eu tenho que ser uma boa mãe, uma mãe que saiba educar os filhos com sabedoria, e era o que eu pedia ao Senhor. E aí foi passando, né, eu fui ali colocando em prática, o que a palavra de Deus falava, minha mãe falava assim, você vai fazer os filhos igual, eu educava vocês, eu falei, eu estou indo pelo caminho certo, e olha irmãos, eu vou dizer, muitos que me, que diziam que ia me denunciar hoje, os filhos não são legais não, e eu graças a Deus, hoje eu tenho colhido os frutos, eu e meu esposo, porque tanto eu quanto ele, nós falávamos a mesma linguagem, Eu não sei porque eu estou falando isso, mas talvez alguém precise de ouvir isso hoje, que nós precisamos colocar em prática, a nossa autoridade como homem, como pai, porque o mundo está muito difícil, muito difícil, mas não deixe Satanás roubar, não deixe a televisão, sabe, a televisão é uma mídia muito inteligente, Porque aí as crianças são inteligentes demais, eu sei que eu sou da área da educação, eu sou pedagoga, elas são muito inteligentes, não pense em você, você vai deixar ela lá, e ela não vai, ela está prestando atenção em tudo, e aquilo que algumas emissoras de televisão são detenciosas, e elas estão dizendo que é certo, que é legal, que é bom, o seu filho, você está diferente, você serve de Deus, você serve de Deus, o seu filho, vai estar ouvindo aquilo lá, e ele vai dizer, quando estiver lá na adolescência, Ele vai achar normal, ele vai dizer, mas meu Deus, onde eu errei, eu creio no evangelho, e tal, não, você não creia no evangelho, você só era ir para a igreja, participava, se alimentava, mas o teu filho não, Os meus filhos, desde pequenininhos, eles iam, eles sebram, do meu lado, eles precisavam atenção na pregação, não podia falar, e não podia falar, ai tá, mas hoje é muito difícil, não é difícil não, porque lá na igreja, a igreja é enorme, só que tem uma pessoa que eu vejo que faz isso, E um dia eu vou levar para ela, você vai colher os frutos, aí eu quero colher igual você tem colhido, o que ela tem visto, vai colher os frutos, porque a filha, ela senta do lado dela, é pequenininha, e presta atenção a toda a pregação e todo o mundo, É reverência, sabe, isso é muito importante, então, vamos nos preocupar em não deixar a tendenciosa malignidade deste mundo, e a palavra de Deus, eu disse que este mundo já é tão maligno, Entrar nos nossos lados, entrar nas mentes das nossas crianças, porque depois, você não vai poder dizer, ah, não pode chorar com o leite derramado, porque o leite derramou, porque você não estava ali tomando conta, você não estava de olho ali, tá bom? Então, voltando, meu pai com a enfermidade, estava trabalhando lá, e nessa casa, casa de crente, casa de crente, a irmã Jeanette, um dia eu não tive o prazer de que encontrá-la, A irmã Jeanette tinha duas crianças, e assim, tipo essas duas, elas estão ali, e um velhinho, e um belo dia, eles chegaram no ponto de oração da igreja batipetânea, com as pessoas do L, L, Lúcia, e na hora de pedir oração, Ah, alguém que tem o ponto de oração, e eles levantaram as mãos, duas crianças, vocês estão entendendo a profundidade, o que é, vocês saberem colocar seus filhos no evangelho? Hoje é muito fácil, você pega, põe uma olhada, escreve alguma coisa, para seu filho ficar quieto, porque você não tem autoridade, para chegar e falar, Shhh, agora não, comigo era assim, eu chegava para o meu filho e para a minha filha, o que eu perguntava para você, Luiz Henrique? Quando nós saímos, a gente conversava em casa, quando chegava assim, você começava assim, o que eu não me perguntava? Anytime, eu ia dar uma olhada, eu iria dar uma olhada, porque é isso que falava em casa, ele me ensina, só que graças a Deus é tão bom que ele se era obediente, Ele fazia coisa, eu olhava assim pra ele Não, eu vou olhar com a educação Não vamos fazer, né Os nossos filhos passaram A vergonha, não Eu só olhava assim e falava assim O que você quer, irmão? Então quem estava olhando Eu pensava assim E ela já sabia, não quer fazer o número 1, o número 2 E ele já sabia Tudo bem, tudo bem Mas se precisar, ele ia falar no banheiro E no banheiro ele sabia que nós íamos conversar E se não adiantasse a conversa Ele ia de novo no banheiro, mas só Que eu já conversava em casa, já era assim Trabalhada, isso dá trabalho Isso dá muito trabalho, hoje em dia As mães não querem ter trabalho Os pais não querem ter trabalho Só que aí eles estão perdendo os filhos Infelizmente E assim, essas crianças Como não lembro o nome delas, mas eu lembro Do rostinho, né, deles Levantaram, eu quero pedir Oração pelo moço que trabalha na minha casa É que a mão dele está toda machucada Ele está machucado Porque meu pai, a enfermidade abria Vocês sabem, ele abria a mão dele e os pés E ficava pingando sangue Sangue impus E uma pessoa que trabalha com cimento Trabalha pegando, né Como é que ele ia fazer? Então ele ficou sem trabalhar Essas crianças chegaram Dando o culto de oração E pediram oração pelo moço Que trabalhava na casa deles A igreja morou Aqui, para dar o lugar Eu e minha família Eu, meu pai, minha mãe Meus irmãos Nós somos quatro Um está chegando ainda Não consegui trazer todos Para se Deus quiser um dia Nós vamos fazer isso E aí, um belo dia Eu, muito convicta da minha religião Eu era uma pessoa Que não tinha vergonha De andar com a guia pendurada Aqui, ó No meu pescoço Eu era uma pessoa Que eu ia lá na Na sessão de fita E falou Só você tem que usar Você tem que pendurar Essa figa aqui E então está aqui Deixando o dia que está pendurada Eu usava Eu tinha orgulho do que eu era Eu gostava De ser o que eu era Sabe, eu tinha muito orgulho Da minha religião Muito orgulho Ah, que orgulho E aí Uma quinta-feira Eu não me esqueço disso Uma quinta-feira Na sexta-feira Eu ia ter festa No terreno que nós íamos Que era lá em Auma No centro Ia ter festa Com o povo de rua E aí eu estava muito animada Para ir Só que na Isso na sexta-feira Na quinta-feira Estou com o interfone Lá em casa Nós morávamos No subsolo E tinha que descer Uma escada Para poder ir Na nossa casa E de repente Eu vi um pessoal chegando Umas irmãs Umas irmãs Umas mulheres Vamos dizer assim De saião Um livro preto na mão Uns irmãs Uns homens Descendo Essa escada Entram Com toda a educação Com toda Com todo o carinho Eu lembro que tinha Irmã Maria As irmãs que faziam Esse trabalho A Jeanette Eu só me lembro Se a irmãs que você estava Eu acho que foi A primeira visita Nesse dia Talvez Nesse dia Eu não me lembro Da gente Mas de repente Estava também Eu sei que foram Um dia simples Um exemplo Um Deus Apenas um Deus Aí em terceiro Talvez E falaram Seu Sérgio Nós viemos aqui Porque estamos sabendo Que o Senhor Está adoecido Nós viemos aqui Fazer uma oração Pelo Senhor Eles veram A irmã Cacilda Lembra a irmã Cacilda? A irmã Cacilda Pegou Abriu a Bíblia Deu A irmã Cacilda E eles Os irmãos Oraram Pelo Pelo meu pai E convidaram E convidaram eles Para estar Sexta-feira Que tinha culto Na igreja Aí a minha avó Nessa época Ela estava lá E ela disse Hoje a Maril A Maril A Maril A Maril A Maril O negócio de De orar E amanhã É na curva Aí lá E a mãe Não pode faltar Não é? Não pode faltar A minha festa A festa deles Aí o que aconteceu? Minha prima A Bécia também Estava lá em casa Na época Quando chegou na sexta Aí o que chegou Quando o povo Pessoal foi embora Também falou assim Nossa, que bom Eu estava lá E assim Aí ele Mãe, amanhã Não esquece Eu não sei se eu vou não Eu disse Mãe, amanhã Não sei se eu vou não Eu acho que eu vou lá Nessa igreja Acho que eu vou lá Nessa oração Aí ela foi com a Bécia E eu fiquei muito Acorrecida Muito zangada Porque eu não queria Colocar Para um evento Lá A festa Fiquei muito chateada E o que aconteceu? Meus pais começaram A frequentar A igreja Batista Betão Aí eu vou Voltar de novo Eu não sei qual mistério Que Deus tem Nessa igreja Hoje Nós estamos hoje Mas eu vou Voltar de novo A minha mãe E o meu pai Eles não fizeram A minha vontade Que eu falei Para eles Tudo bem Vocês podem ver Mas eu sou um espírito Então eu sou uma comeira E pronto Estou feliz Porque eu estou E eu era uma pessoa Quando eu chegava na escola Eu começava a falar Da minha religião Eu formava assim Tipo Aquele grupinho Aqueles que gostavam Formava-se Sentava no chão E ficava conversando E eu ficava falando Da minha religião Sabe E eu ia E todo mundo via Que tinha um papado diferente E quando eu ia Nas sessões As entidades Dependendo Que é festa De povo de água Povo de rua Criança E aí eu me lembro Uma vez Que eu falava assim Olha Você é muito invejada Você precisa usar isso aqui Colocava Olha Tome isso aqui Olha Tome isso aqui Eu guardava Tinha boneca Tudo que eles me davam Sabe Conforme a A hierarquia Lá deles E eu sou um dia Que tem festa Para tudo Gente Eu tinha tudo Para pedir Para cada um Eu nunca tinha escutado Falar de Jesus Eu nunca tinha escutado Falar de Jesus A Bíblia Era como o símbolo Não tinha conhecimento Bíblia Bíblia Para mim Era um livro Qualquer Quando eu tinha conhecimento Que tinha Bíblia Eu só ouvia Aquelas coragem Entre um preto Descendo E pronto Para mim Era só um livro Mal eu Sabia Que tinha aquele Jesus Da igreja católica Porque lá no centro de matrícula Também tinha Aquele Jesus Que tem lá Aquela Tão Sangre Também tem Na igreja católica Nada que ir contra os católicos Porque eu tenho vários amigos Que a falar de família católica Nada que eu estou fazendo Contra os católicos Não tem uma religião Que eu estou falando Que a minha vida Que Deus fez na minha vida Eu ia no centro de uma culpa lá Minha urna Chegar para lá Tinha Tinha a mesma entidade Que eu vi Na igreja católica Na época Eu lembro Um pouquinho Antes da minha mãe Ir para Ir para Para a igreja Era que nem que eu fizesse Lá Ficar com o meu Eu não gostava Eu gostava mesmo Era de ir para lá Aí começou A minha mãe Os meus pais Começaram a frequentar A igreja batista E ali Minha mãe começou Chegava Às vezes eu ia para a escola Quando eu voltava Eu ia escondida No centro de perto de casa Eu ia escondida Porque sabia que com ela Não ia poder ir E antes Como começou tudo Ela começou A me levar Para o sétimo Acúmulo Quando eu Comecei a ouvir vozes Comecei a ver coisas E aí Eu vou dizer para vocês Uma coisa Seja um bom vizinho Seja um vizinho Que ajude o seu próximo Porque a minha mãe Teve uma vizinha Maravilhosa Tão solícita Ela levou a minha mãe Para o centro de macum Porque ela viu O desespero da minha mãe Comigo Dava uns 18 horas A noite Um externo A noite tem um externo Por isso que eu gostava Sempre que os da Brana E morando aos 18 horas Não é à toa Que tem Né Uma reza Nessa hora Né E aí Simplesmente Eu Era Atormentada E a minha mãe Ficou Muito preocupada E essa vizinha Rapidamente falou Vem Vamos lá E aí nós fomos E lá nós ficamos Aí depois Que veio a acontecer A questão dela Conversar Por isso que eu entrei Ela entrou No mundo Da macumarinha Então o que aconteceu Aí ela estava Indo na igreja E de repente Tudo aquilo que eu tinha Já aprendido Que eu estava gostando De repente Ela queria que tirasse Eu falei Mãe Eu Tudo bem Você quer ser Crédito Seja Mas eu estou muito feliz Com a minha religião Então me respeite Imagina a dor Seja Me respeite Aí eu ia para a escola Quando eu voltava Eu Cadê aquela reza Aqui da tua Mãe Mãe Você tem que entender Você tem que entender Que você Meu pai E você Não Me deixa Eu sou E de repente Pronto Acabou Aí tá Eu ia para a escola Quando eu voltava Mãe Cadê uma boneca Que a Marisinha me deu E conhecereis a verdade E a verdade Que me divertará Olha Aquilo me dá Maravilha Eu ficava Muito chateada Aí deu um dia Que o meu Tio Ele Lá de São Paulo Ele foi lá Para casa Ele amanhã Ficou toda feliz No meu dia Porque Ele era evangélico Então ela queria Que me falasse E tal Aí tá bom Ele foi Irmãos Ele ficava fazendo Muito com a minha mãe Doméstia lá Eu me trincava no banheiro E eu me mordia Toda de nervoso Porque a comida Mágonha 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 Porque O que estava no meu corpo Não era Mais 300 dias E eu ficava Amuniada Eu me contia E o hino Que ele estava lá Cantando No curto Aquele hino Que eu costumo dizer Que tem esse hino Há Não são Hoje em dia Poucos são As igrejas Que cantam Foi na cruz Foi na cruz Do calvário O último dia Eu vi Meus pecados Carregados Mas o diabo Ficava furioso Já o que estava Na minha vida Naquela época Ficava furioso Não queria O jeito nenhum E assim Minha mãe foi Minha mãe e meu pai Fui trabalhando Fui trabalhando E eles me obrigaram A ir para a igreja Batista Betônica E olha gente Vou dizer para vocês Que rebeldia Rebeldia mesmo Mas os meus pais Não desistiram de mim Eu era tão rebelde Que eu pegava Meu cabelo Quando eu era grandão Assim Pegava meu cabelo Fazia assim Eu andava assim Eu andava aqui Assim todo Vinha até aqui E andava assim Para a igreja No meio da rua Quando eu chegava Quando eu chegava Na Quando eu chegava Na igreja Eu sentava Vamos supor que ali Aquele banco Cheia demais Para a parede Eu chegava E fazia assim Chegava Sentava Eu chegava E fazia assim Aí o pastor Enfiava O meu rosto Na parede Porque eu Não podia Não queria O que eu tinha Eu olhava Pastor Eu odiava Crente Principalmente pastor Era uma coisa Fora do nome Quando o pastor Vinha Aí Andava Talvez ele nunca Tinha disputado isso E as vezes Minha irmã Diz assim Você não pode Mas tem Segundo pastor Não manda Na minha vida Para com isso Mãe Eu não quero Isso aqui Agora não vou Mais poder Eu vou Marcarbios Marinho Bertão Naquela época Os adolescentes Não viram isso Né gente Marinho Bertão Legal Costa Caetano Veloso Meus distos de vinil Eu não vou poder mais Mas todo mundo Na minha vida Não Para com isso E foi uma Perícia Mas eles Não desistiram De mim Eu era muito difícil Eu era muito difícil Uma adolescente Que estava ali Convicta Das suas razões Da sua religião Trocar pra quê? Não dá pra quê Eu estava feliz Se eu precisasse de algo Que eu estivesse na praia Eu tinha A entidade da praia A entidade do rio A entidade da mata A entidade de tudo De tudo É até muito E eu ia Meus pais continuaram Me levantando Eu era muito Eu era muito Tá bom Eu pegava Sentava lá atrás E era desse jeito Eu ficava Eles passavam vergonha Comigo Passavam vergonha Eu fico imaginando Eu hoje Indo pra igreja Se eu tivesse uma Que ele fizesse isso Comigo Jesus Mas os meus pais Não desistiam de mim Recanto-lhe Seu nome Recanto-lhe E esse pastor Que hoje está Comemorando Seus 37 anos De ministério Teve trabalho Com a São Pedro A esposa Porque se ele é Hoje Pastor Renomado Pastor abençoado Um pastor Gente Vocês sabem Que eu vou dizer Uma coisa pra vocês Aqui vocês devem Realmente Ter o evangelho Pleno Aqui vocês Realmente Devem ter o evangelho Da verdade Porque igrejas Que estão lotadas E abarrotadas Elas estão ouvindo Só o povo a o povo O que elas querem Que é a pregação Da prosperidade Sabe Que é tudo aquilo Que vai almoçar O ego das pessoas Agora a igreja Que está Com poucas pessoas Mas essas pessoas Sabem que Neste lugar Tem o evangelho Pleno Tem o evangelho Da verdade Sabe que nessa igreja Aqui Está ensinando O certo E que vão Para o céu Que vão se encontrar Que a qualquer momento Quando a trombeta soar A igreja vai ser Rebatada E você vai estar Preparado Para subir Você está no mundo Mas você não Mas você não é Nesse mundo E esse pastor Ele fazia isso Ele ensinava Ele pastorirava Realmente Junto com sua esposa Porque nenhum esposo Seja no caso Um pastor Ou seja Um advogado Ou seja Um pedreiro Ou seja Um bombeiro Ou seja Um professor Qual for a sua profissão O que você faça Se você tem uma mulher Sabe do lado Você vai longe Se você tem uma mulher Que te leva junto Você vai longe Se você tem uma mulher Que te puxa Você está indo para lá E ela está Te puxando para trás Você está indo Você está Três passos Para ficar Puxa cinco passos Para trás Olha que Deus Vai transformar Nosso Deus É Deus Que pode transformar E Ele pode mudar Pode mudar Você crê que nessa noite Deus pode mudar? Sua esposa Então diga amém Você crê nessa noite Que Deus pode mudar O seu esposo Então diga amém Ihhh Amém Muito fraquinho Você crê Nesta noite Você quer algo Como que você faz Você quer fazer esposa Você quer coisas Nesta noite Você crê Que Deus pode fazer Então agora Diga amém Eu creio Amém Eu creio E também Que Deus Mude de mim Que Deus Transforme de mim O que necessita Ser transformado Para que possa ser Uma mulher sábia E possa Agradar O meu esposo Que nós possamos Que nós possamos ser Uma só carne Realmente E como você entende O mistério De que é ser Uma só carne Você não vai falar Nada do teu marido Você não vai reclamar Do teu marido Vai reclamar Coisas boas Tudo bem É normal Mas você não vai Denigrir a imagem Do teu marido Sabe por quê? Porque se você denigrir A imagem do teu marido Você está denigrando A sua imagem Se você chegar Para alguém Ou para sua mãe Ou para seu cunhado Você tem um pessoal Aqui para o meu esposo Ele é preguiçoso Ele não pode acordar Aquele cedo Para trabalhar Estou dando um exemplo Você está falando de você Porque vocês estão Uma carne só Se teu marido Não quer morrer A gente vai trabalhar Começa a morar Vai ser jovem E pede um senhor Para tocar E vai trabalhar Na mente dele Da mesma forma A esposa Não fala da sua esposa Elangio Mulher gosta de elangio Mulher gosta Sabe É de O marido chega em casa Gente, quantas vezes A mulher faz o sobrancelho Tira o gelzinho De nada O homem chega em casa Ela fica só olhando para ele Para ver se ele Pega e fala Ah, minha filha Você está linda Você está linda Sobrancelha Já aconteceu comigo assim Não acontece mais nada Mas já aconteceu comigo assim Eu olho assim Ih, meu amor Ai, que legal Cortou o cabelo Não dá um sobrancelho Não Aí, outra vez Eu falei Não é isso Você gostou Tadinho, gente Hoje eu vejo É tão difícil para os homens Para os homens É difícil A gente tem que ir Não sabia Que é esse jeito Deles Aí eu olhava Essa é uma coisa Que era difícil Aí sempre se truncava Quando eu era o cabelo Eu tinha que ir a sobrancelha Porque eu fiquei Na igreja Batista Betânia Nessa grande dia Um ano A igreja Batista Betânia Que estava sendo pastoreada Por este casal aqui Lutando Pela minha vida Pela minha alma Pela minha salvação Quando eu cheguei hoje aqui Que eu vi o pastor Josué Eu orassei ele Não tinha faladas Porque foi reportado lá Lá atrás Quando eu tinha 14 anos Que este homem Que este homem não desistiu Da minha vida Que este homem não desistiu Da minha salvação Que esta igreja Não desistiu Eles oravam Eles jejuavam E eles Davam suporte Para os meus pais Porque era difícil Para os meus pais E eu vou dizer para vocês Isso foi muito bom para mim Porque hoje eu não desisto fácil Porque hoje você Que se não fosse A perseverança Desse casal E a perseverança Dos meus pais Hoje eu não estaria aqui Falando com vocês Talvez hoje eu seja Uma menininha do Cantuá Que era isso Que o inimigo queria Só que Deus é maravilhoso Deus é Glória Glória Deus é descorna As coisas tortas As coisas erradas Para consertar Para limpar Para tirar todo o lixo Sujeira Para alimentar Só medir o que é isso É mais fácil Para você pegar Alguém bonitinho Alguém fácil Eu não fui fácil Eu fui fácil Gostou Eu fui fácil E muitas vezes Você tem alguém Na sua casa Que você fala Ah não vou falar Não vou deixar ela falar Não faz isso Ora Se não está dando para falar Ora Não desista da tua filha Não desista do teu filho Não desista do teu marido Não desista da tua sogra Não desista do teu marido Não desista Porque vocês não tem noção De como A oração Pode mudar o seu efeito Vocês não tem noção Agora eu tenho orado E tenho jejuado muito Pelo Brasil Pelo nosso governo Porque está muito Está notório Satanás está muito curioso Com o Brasil Mas está notório Que é onde Abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Então eu tenho orado E se você não tem orado Ore pelo nosso presidente Ore pelo nosso governo Ore pelos senadores Para que Deus faça uma faxina Porque a oração Pode muito Em seu efeito Nós queremos Um Brasil melhor Nós queremos Um Brasil de Cristo Nós queremos Uma nação Abençoada Tenho orado também Muito por Jerusalém Muito por Israel Porque a palavra de Deus Diz Que se você orar Se você me dar Uma oração Se você orar Para o Jerusalém Você será próspero E eu tenho orado E eu sei Que a minha oração Tem chegado até o céu Não desista Fui Um ano Na igreja Um ano Eu olhava para as pessoas Assim A irmã A irmã não se passava E eu olhava assim Embaixo não E detalhe Eu venho com a minha pior roupa A pior roupa Que eu tinha Uma calça Que fez de saco Sabe saco de bicho? Aí Eu tenho coisa Tipo de meio de hip Aí você pega Faz a calça Um milagre Da minha cincura Aí você até que tinge Aí se entorcila E fica aquela Era aquela calça Daquele meio Tudo assim Cabelo Testado Eu pedi Ah Mas Tinha de favor Mas Sabe o que É que Dennis Tá Pastor Dennis Tá de mim Pastor Sanzoé Hoje eu louro De todo o coração Hoje eu tô tão feliz Por esse Privilégio E tô tão feliz De estar aqui Pastor Sabe Por saber Que você continuou Mesmo Quando eu cheguei Eu percebi Continuou mesmo Tomara que você Tenha Pastor Sérgio É Com meu irmão Sérgio Pastor do teu lado Pra fazer Essas obras Amém E aí Irmãos Teve um evento Na igreja É muito grande O que eu tenho pra falar É muito louco Mas eu vou resumir Teve um dia Que a igreja Estava Vocês vão lembrar Jogun Jogun Aí Jogun A igreja As pessoas perdoam O pessoal Com o velar Os jovens Porque também Vou dizer uma coisa Pra vocês